Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês mais me fizeram sobre a viagem para a Itália. Se você não sabe, se você ainda não viu, clica aqui no card, tem uma playlist só com os vlogs da Itália e também com um vídeo meu e da Bruna falando sobre a nossa viagem para lá, a gente fez com a agência STB e também com o Contiki, que é uma empresa que tem essa viagem especial para jovens de 18 a 35 anos, você pode escolher um dos 300 roteiros que eles têm por todos os continentes do mundo, tem várias coisas interessantes. A gente fez o Simple Italy, que eram 12 dias pela Itália conhecendo várias cidades incríveis com um grupo de jovens de todo o mundo. Eu e a Bruna éramos as únicas brasileiras e então foi muito bacana para treinar o inglês, o roteiro foi todo em inglês e o Contiki costuma ser em inglês porque é a língua mais universal. E vocês me perguntaram várias coisas que eu quero trazer nesse vídeo e responder cada uma delas então vamos nessa. Vamos começar por uma pergunta que eu achei bem engraçadinha, que foi de uma menina que perguntou se é verdade que na Itália só existe pasta e pizza nos restaurantes e não, não é verdade. Ficando 12 dias na Itália e tendo um guia italiano que, claro, falava inglês com a gente, mas ele era italiano, para nos explicar sobre cada cidade, cada lugar que a gente estava passando e tal eu entendi, aprendi que a Itália é muito mais do que pizza e pasta, é muito mais do que Roma e Veneza e Milão, por exemplo tem muitas cidadezinhas incríveis que a gente conheceu, tem muita coisa diferente e de você ir de uma cidade para outra você já vê como a gastronomia muda, tem uma cidade que faz o aceto balsâmico, tem outra cidade que é mestre em fazer o azeite de oliva, em outra cidade tal prato preparado com o tal tipo de carne é conhecido em outra cidade são frutos do mar, em outra cidade foi criado o pesto, em outra cidade foi criada a pizza x então assim, em cada cidade, quem principalmente comia, né, comia carne, comia os derivados e tal pode experimentar um pouco de cada lugar da Itália e perceber que não é tudo massa, não é tudo pizza então tem muita coisa gostosa por lá, eu comi hambúrguer vegano em um dos restaurantes, eu comi cogumelos salteados eu comi algumas pizzas e aperitivos que eles faziam com berinjela, com abobrinha então assim, tem muita coisa lá, sobremesas feitas com limão, todo tipo de sobremesa, cada cidade também tem a sua sobremesa tradicional tiramisu veio de um lugar, outro licor de limão veio de outro, então eu aprendi muito da gastronomia e também, claro, da cultura da Itália porque it's all about food uma outra pergunta também que me fizeram bastante é quanto mais ou menos a gente gastava para comer levando ao ponto que eu e a Bru, a gente não comi carne, então a gente sempre pegava os pratos que não tinham carne ou que não tinham bolognese, ou que não tinham queijo, e esses pratos, por não ter tantos ingredientes, eles costumam ser mais baratos então a gente escolhia pela macarrão marinária, que era um macarrão só com molho de tomate, às vezes tinha uns tomates picadinhos e manjericão nossa, era delicioso, e esse macarrão pra tão cheio assim, custava 6, 8 euros, dependendo do lugar que você visitava agora se você queria um pesto sem queijo, por exemplo, já custava 10, 11 euros eu e a Bru, a gente gastou assim, sempre 6, teve dia que a gente pagou até 4 euros na pizza, que era só massa de pizza e molho de tomate então assim, depende muito do que você escolher, mas até a partir de 4 euros, você consegue comprar uma pizza grande pra comer e também tem muitos lugares que vendem fatia de pizza por 1, 1 euro, 1,50, 2 euros, então é bem tranquilo, dá pra comer barato sim e também, como eu sempre falo, tem os supermercados que você consegue comprar qualquer coisa, às vezes a gente comprava enlatados tipo, por 90 centavos de euro e uma salada por 2 euros, e comia muito bem por 3 euros, sabe? então, depende aí do que você escolher, mas dá sim pra comer bem e barato na Itália uma outra pergunta foi, pode ficar mais tempo depois ou antes do contique? porque como eu falei, a gente saiu com um grupo, então a gente se encontrou no hotel, fez o grupo todo de ônibus durante os 12 dias o grupo todo junto, com guia e tal, e depois que acabou, sim, muita gente ou ficou em Roma mais alguns dias ou foi pra Grécia, teve uma galera que foi pra Grécia, teve um outro povo que foi pra Londres então isso, claro, você pode fazer da forma que você quiser, mas sim, né? você tem que estar lá na cidade onde é a partida, que no caso o Simplita foi em Roma e na volta você também é deixado em Roma e aí dessa cidade você pode turistar pra outras e a pergunta mais feita de todos os tempos foi, qual o valor do contique e quanto vocês levaram pra essa viagem? ou seja, quanto que a gente investiu nessa viagem da Itália e cara, eu vou pegar o link que eu deixei na descrição de todos os vlogs eu vou abrir aqui e a gente vai ler juntos, porque o valor está neste link vocês não precisavam ter esperado esse vídeo pra saber, mas já que você esperou, vamos juntos descobrir o bela Itália, que é o Simpli Italy, está a partir de 1.700 dólares, 1.781 dólares e aí aqui ó, nesse link, que eu vou deixar aqui na descrição de novo, fala sobre o programa o que está incluso no valor, o que não está incluso, o que está incluso nesse valor 11 noites de acomodação em quarto duplo ou triplo, em hotéis de 3 e 4 estrelas transporte em ônibus confortável, equipado com Wi-Fi, tomadas e televisão por todo itinerário a equipe do contique, que é sensacional as atividades conforme o itinerário, 11 cafés da manhã, 3 jantares enfim, várias coisas inclusas também, algumas experiências como visitar nove patrimônios mundiais, dia de viagem de barco para a ilha de Capri, que foi o que a gente fez turguiado em uma vinícola do século XVI, barco privado através dos canais de ilhas de Veneza cruzeiro panorâmico pela costa, turguiado pela Capela Sistina, Museu Vaticano enfim, tem uma lista de coisas que estão inclusas, então assim, parando pra pensar eu acho que eu não teria conhecido tanto da Itália se não tivesse feito o contique eu acho que eu teria ido, tipo, se um dia eu tivesse viajado para a Itália, eu teria conhecido Roma e Veneza, sabe, no máximo porque ali a gente conheceu muitas cidadezinhas pequenas, o ônibus ia parando você tinha uma experiência muito mais local, muito mais verdadeira do país e por eu ter ficado tantos dias em um país só, e por ter visitado tantas cidades diferentes do mesmo país porque a gente foi para o norte, foi para o sul, foi para o oeste, foi para o leste todo lugar da Itália a gente mais ou menos visitou, eu acho que eu tenho uma bagagem muito mais cultural e rica do que se eu tivesse visitado só uma cidade, sabe, tipo, ah, fui para a Itália e já visitei Roma você não pode dizer que conhece a Itália se você só visita Roma, porque a Itália é muito mais do que isso ah, e aí as pessoas perguntam se é barato, se isso não é, eu acho que você tem que levar em consideração tudo que está incluso, todos os transportes, ter um guia lá, tipo, ter uma pessoa te apoiando ter uma pessoa contando sobre a história do lugar então antes mesmo da gente chegar numa cidade, no caminho, durante aquelas horas o guia ia nos contando sobre curiosidade, sobre a história do lugar você chegava com outros olhos, sabe, eu acho que isso tudo fez a diferença os amigos que eu fiz de todo lugar do mundo também foi incrível as coisas que já estavam inclusas, tipo, os hotéis e tal, isso tudo já está incluso nesse valor você só tem que pagar a sua passagem de fora e também a grana que você vai levar nós levamos mil euros, quinhentos euros para cada uma e deu super bem a gente fez ainda várias atividades extras porque além dessas que estão inclusas você pode pagar, tipo, 20 euros numa atividade aqui e 30 euros numa atividade lá caso você queira, senão também é tranquilo e a gente sim quis fazer algumas atividades com o grupo então a gente pagou um pouco extra e aí a gente teve essa grana para pagar essas atividades extras para beber todos os dias para comer muito bem todos os dias tomar sorvetes, tipo, três por dia todos os dias então foi super tranquilo cada uma levou 500 euros para essa trip de 12 dias perguntaram muito também sobre o machismo a sede nas ruas e o preconceito, né sobre o machismo sim existe bastante eu vi isso em algumas falas dos homens principalmente a sede na rua parece Brasil assim, você passa, alguém assovia fala alguma coisa que às vezes a gente não entendia então eu me senti bem desconfortável quanto a isso sabe, a Itália meio que é parecida com o Brasil nesse caso não é muito diferente não sei porque os caras que continuam fazendo isso eles acham realmente que vão conquistar alguém dessa forma eu não sei e sobre o preconceito, muito pelo contrário todo mundo nos recebeu muito bem o guia da viagem, ele me ajudou a preparar as coisas para o casamento, né para o pedido de casamento com a Bru então ele já sabia antes mesmo da nossa viagem que porque a gente consegue conversar com o guia e com as pessoas antes de de fato ir para a viagem então ele mandou um e-mail, a gente conversou eu falei que eu queria pedir ela tal dia, em tal lugar e aí ele me deu algumas dicas sobre qual seria o melhor momento aonde seria, uma vista legal e tal então foi super legal, ele ficou super feliz pela gente a gente contou no outro dia como foi ele pediu para a galera toda do ônibus aplaudir e dar parabéns para a gente nossa, todos, todos, todos foram muito queridos tanto o guia quanto as outras pessoas do grupo que estavam com a gente tinha outros meninos gays também no grupo e nossa, foi maravilhoso assim, todo mundo super mente aberta, receptivo e eu acho que esse que é o bacana quando você faz um contí que você tem que ser esse tipo de pessoa você tem que estar preparado e pelo menos disposto em aprender entender outros tipos de cultura outras que existem outras pessoas pessoas totalmente diferentes de você e esse que é o mais bacana de ter viajado com eles uma outra pergunta que me perguntaram bastante é se é tranquilo fazer a viagem sozinho ou se você precisa estar acompanhado além de mim, além de mim e da Bruna que fomos como um casal tinha um outro casal que é o Santo e a Megan que são nossos amigos do Canadá que eles são fofos então nós dois, essas quatro pessoas eram as únicas que se conheciam antes de ir para a viagem todo o resto de 40 e poucas pessoas não se conhecia e se conheceu durante a viagem tinha gente que era da mesma cidade da Austrália por exemplo e nunca tinha se visto antes então foi bem bacana isso também vai ter muito australiano a galera da Austrália adora um contí que vai ter muito canadense galera, tinha uma galera do México também tinha da Inglaterra enfim, tinha de vários lugares mas todo mundo foi sozinho todo mundo, alguns tinham um namorado que não tinha ido alguns estavam solteiros foi uma trip muito legal e eu acho que esse que é o bacana é tipo, você ir para conhecer pessoas para pensar que todo mundo ali está meio que no mesmo barco viajando sozinho querendo conhecer pessoas e esse tem que ser o seu mindset também e eu não quero que esse vídeo fique muito longo mas a outra pergunta também que fizeram é se você quiser fazer uma viagem e você tem mais de 35 anos ou se você tem menos de 18 anos o STB, ele tem viagens para todos os lugares para todo tipo de idade e também serão outros tipos de viagem não necessariamente vai ser o contíqu mas vai ser uma viagem mais especializada para esse público seja menos 18 ou mais 35 eu já falei para vocês que intercâmbio viagem e tudo isso não tem idade então com certeza a gente vai ter aí um outro pacote uma outra opção para você é só dar uma conferida lá no Instagram deles manda uma mensagem toda terça-feira eu estou lá no canal do STB eu vou deixar o link também na descrição falando sobre alguma coisa relacionada a intercâmbio já entrevistei Gabriela Pugliese por lá já entrevistei pessoas maravilhosas que foram fazer intercâmbio me contaram ali através do vídeo sobre a sua experiência enfim toda terça-feira eu estou lá então se você quiser ver mais algum conteúdo sobre intercâmbio que não tem aqui no meu canal vai lá conferir se inscreve no canal deles são super parceiros aqui do meu canal e eu espero que vocês gostem também espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tiver alguma outra dúvida que não tenha sido respondida durante esse vídeo que eu já estou ficando até sem voz porque eu falei bastante você pode comentar aqui embaixo também não esquece de se inscrever no canal se você ainda não tem inscrito se você assistiu o vídeo até aqui comente Simple Italy então é isso até o próximo vídeo um beijo enorme e tchau E aí